Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje, meus amigos, vamos falar a respeito, né, do caso de Anneli e Raluca. Como eu fiz o favor, fiz a bosta de falar disso, porque vocês pediram. Muitas pessoas vieram aqui no vídeo, né, nos vídeos, últimos vídeos, nada relacionados a Raluca, nada relacionados a Janneli. Comentar sobre o tema, perguntando, Cardia, tu viu que foi tudo armação? Cardia, tu viu essa bosta que aconteceu? Os caras se uniram, o Iane, Janneli, Raluca, são amigos novamente. E bem, eu vi, né, todo mundo viu, até o Deus digo viu, né? Então, bem, vamos falar a respeito desse tema, porque uma coisa eu já deixo claro para vocês, meus amigos. Não, não foi armação, mas a gente sabe muito bem o que está acontecendo e o que deve acontecer nos próximos capítulos. Então, caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto para o link, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube nem troca vídeo para ninguém. Então, bora lá! Meus amigos, é muito simples. A gente consegue saber que não foi armação, porque existe algo muito interessante no nosso país. Muito interessante. A gente tem uma abertura no nosso judiciário. Você pode ali, no Jus Brasil, qualquer analfabeto consegue fazer isso, e tu consegue perceber que os processos que foram abertos por calúnia, difamação, processo movido pelo Jean L. É, sim, processo real. E ninguém para trolar, ninguém para brincar vai mover um processo contra uma outra parte. O que dá para perceber, com essa treta toda, e agora, com esse fingimento de que foi tudo uma trollagem, uma armação, é que podem existir algumas coisas. Primeiro ponto, para mim, o mais fácil de todos. Ambos os lados tinham provas contra o outro lado. Exemplo, Jean L. tinha uma quantidade cabal de provas contra o Haluka e contra o Iane, que iria complicar o outro lado. E o Iane e o Haluka, provavelmente, também tinham uma quantidade enorme de coisinhas que o Jean L. não gostaria de serem expostas na mídia. A gente já viu que ambos os lados mostraram merdas titicas do outro. É claro que, na minha opinião, não sou nenhum jurista, o caso ali era mais complicado, tanto para o Iane quanto para o Jean L. E para o Iane, vai continuar complicado, viu? Porque o Iane, na sua última série de vídeos, onde se demonstra ser muito pica das galáxias, o Iane, ele acaba até mesmo imputando crimes a outras pessoas. Só para vocês terem ideia, nos últimos vídeos dele, ele... Olha aqui, vamos lá. Ele, pelo menos, imputou crime de transfobia e de charlatanismo ao Nando Moura. Para quem não sabe, imputar crimes na internet é algo muito complicado. Eu acho que até o próprio Nando Moura mostrou no vídeo dele, que a última vez que alguém imputou um crime de charlatanismo para ele, simplesmente foi processado, foi julgado, condenado e ainda teve que fazer um vídeo pedindo desculpas e, ainda mais, é claro, falando para as pessoas comprarem o curso do Nando Moura, que era um curso muito bom. Estou falando do PC Siqueira, né? Que atualmente hoje foi de americanas, mas quando estava no auge, ele fez tudo isso e teve que correr atrás do prejuízo, porque o juiz obrigou ele a pedir desculpas. O Iane, muito provavelmente, e pelo que eu vi, o Nando Moura irá processá-lo, vai ter que fazer o mesmo. Só que no caso ali do Jean L, é algo muito complicado, velho. E do Raluca também, né? Porque, velho, olha aqui. O Jean L, ele fez denúncias graves, forjou tentativa de suicídio, induzou o nosso judiciário, que é um dos mais caros do mundo. O sistema judiciário brasileiro, ele é um dos mais caros do mundo. E ele usou desse judiciário, que quem paga a conta somos nós, a população, o pagador de imposto, para criar um processo contra o Raluca, mover um processo contra o Raluca, e agora, falar que foi tudo uma brincadeira. Volto a repetir. Na minha opinião, primeiro fato, um tem prova contra o outro, então decidiram ficar quietos. Segundo fato, ambos já estavam esquecidos. Essa treta do Raluca, vou ser bem honesto, a treta Raluca-Jean L, ela até durou bastante tempo. Mas agora, nas últimas semanas, acho que nos últimos 10 dias, ela foi esquecida, foi deixada de lado. Os caras estavam lá, já no ostracismo, né? Os vídeos do Ian já não estavam dando tanta view, os vídeos do Jean L já não estavam dando tanta view, os vídeos do Raluca, nem sei se tem mais, mas já estava meio que esquecido. O que vamos fazer, então? Vamos fazer o nosso... Uau! Nosso retorno, a volta dos que não foram, Jean L e Raluca estão namorando. Basicamente isso. Fizemos todos vocês de trouxa, e eles conseguiram. Está todo mundo aqui, inclusive eu, falando deles. Isso daí é algo de tirar o chapéu. Mas a verdade é que isso daqui é muito grave, meus amigos. Porque olha o que o Peter Jordan falou. Os caras forjaram homofobia, racismo, suicídio, acesso, assédio, tudo isso para uma estratégia de marketing? Ok, a gente sabe que não. Mas se antes era crime, agora piorou. E é basicamente isso, meus amigos. O MP, o Ministério Público, tem que investigar toda essa porra urgentemente. Porque toda essa porra é tão grave, é tão feia. O que o Jean L, por exemplo, fez da tentativa de suicídio, isso daí é um conteúdo nocivo para a internet. É um conteúdo nocivo. Quantos jovens realmente têm depressão? Têm problemas graves? E no meio do caminho, se deparam com um vídeo como o do Jean L e podem se sentir influenciados. Dizendo, olha lá, ele está fazendo isso. É tão simples resolver, né? Pá, vou me matar. Isso daí não é brincadeira não, cara. Suicídio não é brincadeira não. Racismo não é brincadeira não, meu irmão. Homofobia não é brincadeira não, meu irmão. Assédio não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não, cara. Vocês estão ficando malucos. Vocês estão ficando malucos. A gente entende, claro, que não é estratégia de marketing. Olha o que o papagaio periquito falou. Claramente não era uma estratégia de marketing. Porra nenhuma. Eles inventaram isso agora para tentar tirar o peso de tudo. Os processos são bem reais para ter sido tudo planejado. E a Júlia ali embaixo, ela comenta, o processo movido pelo Jean L é bem real. E eu vi. E sim, é bem real. É bem real. Tem dados. Tem dados das pessoas que estão envolvidas. Tem denúncias que vão para fora disso tudo. Inclusive, o Haluca. Se ele está achando que fazer um vídeo foi tudo trollagem, apaga toda a merda que ele fez. O Haluca, ele tem conteúdo para tomar processo de inúmeras pessoas para mais de ano, meu irmão. Para mais de ano. Basta tu colocar na ponta do lápis quantas conversas vazadas ele fez sem o consentimento das pessoas. A velhinha, a senhorinha, o criador de conteúdo, o youtuber, o tiktoker, a mãe do papagaio periquito, o jegue louco. Quantos? O Iane, esse daí, ele fala, foi tudo brincadeira. Foi tudo brincadeira. O cara desrespeitou mulheres, desrespeitou homossexuais, desrespeitou meninas trans, desrespeitou uma galera, foi transfóbico, agora está imputando crime nos outros. Entendeu? Ele fez tudo isso, tudo isso. E ele agora quer falar, foi tudo uma trollagem. Meu amigo, tudo que você fez com as outras pessoas não foi trollagem. Eu espero que as outras pessoas entendam que não foi trollagem. Não caiam nessa ladainha de que foi tudo uma brincadeira. E as pessoas que você ofendeu? E as pessoas que tu xingou? O Gustavo Lázaro mesmo, tu falou um monte de merda dele agora. Para mim, o que eu consigo ver, são três palhaços. O Jean L., ele tinha uma quantidade enorme de provas, mas provavelmente, como é um trouxa, um trouxa, que deve que conversava feito um retardado com todo tipo de ser humano, né? Parece que ele não tinha nenhuma segurança. O cara conhecia uma menina e começava a falar um monte de abobrinha para ela, e talvez numa dessas merdas falou alguma bosta que não devia ter dito. Provavelmente, os caras tinham uma quantidade enorme de bostas que ele fez nos últimos meses, e usaram isso para falar com ele. Ou, vamos deixar essa treta quietar, porque vai ficar ruim para todos nós. Tu não cometeu nenhum crime? Beleza. Mas olha aqui, isso, isso daqui, isso daqui, isso daqui, vai ser mal visto perante sociedade. E o Jean L. falou, beleza, mas vocês têm esses crimes aqui, show. Então, beleza, vamos fingir que somos amigos. Vai ficar tudo de boa. Acabou o processo, acabou treta, acabou briga na internet. E a gente fingindo que é amigo, a gente vai se tornar o quê? Trend novamente. É uma palhaçada sem tamanho, caras. Eu, de verdade mesmo, eu já vi muita loucura na minha vida. Só me impressiono com o fato deles esquecerem que tudo que foi dito não é apagado. Porque depois que cai na internet, nada é apagado. E basta que um promotor, basta que um juiz, basta que uma pessoa faça uma denúncia ao Ministério Público. E vocês estão fodidos. Todos vocês. Todos vocês. Todos vocês. E para piorar, houve comunicação falsa de crime. Houve comunicação falsa de crime. A bosta, ela só aumenta quando você para para pensar nisso. E se tu pegar o Código Penal, decreto número 2848, que é de 7 de dezembro de 1940, perdão. É algo velho. Então nem dá para você falar que você não sabia. No artigo 340, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que não se tem verificado, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Tá ok? Então, só de começo, dá para vocês verem aí. No artigo 340, já fala que quando você responsabiliza alguém por um crime, você está cometendo um crime. Só para vocês terem ideia da piora das coisas, até a polícia foi envolvida. Como o processo é tão real, lá tem dados oficiais do Raluca. Os dados oficiais do Raluca foram divulgados para o público. Como eles foram divulgados para o público, algumas pessoas acionaram a polícia, mandaram um policial na casa do Raluca. Tudo isso é um copilado de merda que na hora que vocês forem ser julgados, serão levados em consideração. Porque por mais que não tenha sido uma ação do Jean L que a polícia foi na casa do Raluca, foi por causa do Jean L que a polícia foi envolvida nisso daí. Porque sem o Jean L, tais dados não teriam sido revelados nunca. Velhos, ó, sem brincadeira, nem tem muita coisa para eu falar aqui. O que eu posso falar é que essa é uma palhaçada enorme, mas não se enganem, nada disso foi trollagem. Não se enganem, nada disso foi armado. Tudo isso foi real, esses caras são uns retardados mentais, uns retardados mentais. E no final das contas, o trouxa, o trouxa de verdade, é quem continuar dando ibope, atenção para esses malucos. Porque, sem brincadeira, fazem todo esse escarcel, já produzem um conteúdo de merda. E no final das contas, falam, ha, 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 trola. Ô, 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 Jean L, você gosta de paçoca? Ih, ih, e bolo molhadinho, você gosta? Olha aqui, o meu bíceps, meu bíceps tá tinindo. Raluca, meu bíceps tá tinindo. Ô, Jean L, a gente gosta de paçoca, vem dar paçoquinha pra gente, eu quero paçoquinha em mim. É isso, ha, 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 ha. É tipo isso, quem der atenção para esse bando de acéfalo a partir desse momento, simplesmente tem que colocar a cabeça no travesseiro e falar, amanhã eu preciso de um psicólogo urgentemente. E não, não é o Jean L, não é o Yanni, não é o Raluca que precisa de psicólogos, que precisa de terapia. É a pessoa que continua dando ibope pra esse tipo de merda, ok? Bom, comenta aí o que vocês acharam a respeito disso tudo. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se inscrever e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou pra ninguém, aquele abraço e foi!